Música Olha quem chegou! Olha quem tá aqui! Tá vendo fofoca no Agora Impresso? Já saíram cada comentário daqui na Amaral! Bom dia, Marcinha! Bom dia, Amaral! Seja bem-vindo! Muito obrigado! Muito obrigado pela receptividade, pela energia positiva! Sempre! Sempre! É com essa energia que a gente dá um bom dia especial pra você que tá aí do outro lado em casa, acompanhando a partir de agora o programa da comunidade, que é feito com todo carinho, por essa grande equipe! Quando um não tá, o outro está! E dessa maneira a gente vai levando as informações pra você aí do outro lado, conversa fiada! Quero agradecer a essa grande equipe que nos recebeu mais uma vez muito bem, retornando desse período aí de duas semanas, quase três semanas de férias aí! Um descanso merecido! Agradecer a Eduardo Asfora, a Ingrid Formoso, Gesiel Felicia, o Ricardinho, ao Cristiano Loureiro, o seu Carlinhos, que hoje me deu um abraço bacana aqui na hora que eu cheguei! Aquele abraço que ele costuma dar também, lá na comunidade católica da qual ele faz parte, é com essa energia que a gente recebe todos os amigos assim! Na verdade, eu chego e sou recebido com essa energia positiva de todos aqueles que nos ajudam todos os dias, com muito profissionalismo, mas também com muito carinho a fazer esse programa, a realizar esse trabalho tão digno que é de levar, que é de comunicar até você que tá aí do outro lado nas comunidades! Obrigado pela sua audiência! Obrigada, Amaral, por tudo isso, por que eu tô aí no bolo também, né? É, é tentar mesmo! A pessoa abraça, belisca, morde, o coitado vai voltar pra cá, cheio de gelo hoje, mas tudo bem, deixa pra lá! 10 horas e 56 minutos! Você entrega mesmo, né? É, mas precisa! Deixa isso pra lá, meu amor! É como eu já li hoje, né? Depois que o ser humano, te peguei, tá lá no WhatsApp, deixa pra lá! Amaral é que me pega no WhatsApp aqui nos intervalos! Vamos lá, quero mandar um beijo! Beijo especial pro Gilberto Magalhães e pra Maeli Rodrigues, que vieram hoje aqui na TV, foram lá conversar com o Fabrício, lá da portaria, dizendo que queria beijo, peixinho, coração explode! Mas veja que bacana, né? Antes de você mandar esse beijo, entenda como é a interatividade do programa agora, da gente com você aí do outro lado. Pessoal, pede o beijinho, peixinho, coração explode da Márcia Lasmar, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por todas as redes sociais possíveis e inimagináveis, e aí não bastasse isso, tem aquele trabalho que eu considero ser um trabalho, né? Isso demonstra o carinho, chega lá na portaria e diz, olha, ô Fabrício, não adianta você me olhar com essa sua cara de chato, não, viu? Pede pra Márcia mandar esse beijo que funciona, é mais ou menos por aí, né? E eu não quero voltar a entrar, não, que eu tô com pressa, que eu tenho meus compromissos, eu quero um beijo, peixinho, coração explode! Segura aqui, Maral, pra fazer aquele beijo, peixinho... Sabe que eu tinha uma dificuldade, não, te mandar beijo, peixinho, coração explode, aceitou aqui, né? Porque eu não tinha que segurar esse jornal, eu tô voltando hoje a mandar. Sintam-se beijados, Gilberto Magalhães e Maelinho Rodrigues, eu quero aproveitar nessa câmera mesmo, mandar um beijo muito especial, parabéns pra Rari Enfeitosa, que é minha gerente do banco, a bichinha, o sofrimento... Toda vez eu barco pra ir lá... Ela tá trabalhando? Tá, eu barco pra ir lá e nunca vou... Não, ela não pode entrar de greve não, o cargo dela é comissionado também, vamos lá. Pode entrar de greve não, hein, Rari? Fica aí, minha filha. E pra Alessandra Lobo, que também tá fazendo aniversário, eu acho que essa tá de greve, porque ela é funcionária lá da caixa. Tá certo, isso tudo é pra não pegar fila, né? É, eu te manca... Cheguei, gente! Se não me deixar logo, eu não boto o beijo. É, tá, isso é reduzido. São 10 horas e 57 minutos, ao vivo, para o Careiro da Vazia, Careiro Castanho. Alô, você do Manakiri, de Manacapuru, Iranduba, em peso, assistindo a gente, programa. Agora, pra presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Parintins, Tefé e Coari. Obrigado, audiência de todos. Marcelo Asmar, trazendo a edição de número 1234 do nosso jornal agora impresso. Você é muito treinado, olha. O Jornal das Comunidades. Esse cabra, eu vou te falar, nem eu sabia o número que topou ele aqui desde 10 e meia na mão, e ele já tá sabendo o número. 1234, esta é a edição do nosso agora impresso de hoje, quarta-feira. Sensacional, né? Olha, isso é muito, é presente de boa. Sensacional. Não estou falando da imagem que está aparecendo na sua tela. Estou falando do duelo São Paulo versus Santos, né? Que tá aqui. Tem palpite aí, companheiro Eduardo Asfora. 3 a 0 para o Palmeiras contra o Fluminense, não é verdade? De onde tiraram esse? Que música é essa? De onde tiraram esse órgão? Esse é o toque do telefone. Lá do castelo do Drácula. Que situação. Do castelo do Drácula, esse, né? Isso quer dizer que todo mundo vai perder, só quem vai ganhar os ganhos. Bom dia, Carlinhos. Tudo bem, meu amigo? Mostra o Carlinhos ali para ele dar aquele bom dia especial para quem está nas comunidades acompanhando a gente. Seu Carlinhos! Carlinhos! Seu Carlinhos, que também está no Facebook, encontrá-lo é muito fácil. Basta procurar lá, Carlos Almeida. Tem que botar Carlinhos, viu, lá no Facebook. Nem sabia que tu tinha Facebook, rapaz. Mas tá bombando lá com a dona aí. Bota uma foto com a dona Jesus, né? Dona Jesus, rapaz. É, tem que ser. Tu é, olha, tu sabe fazer o riscado, né, caboclo? Deixa pra lá. Vamos lá, deixa eu ver o que mais que a gente tem hoje. Nossa, agora em prensa, já falei, mais de mil pontos de vendas espalhadas por toda a cidade. Tem o caderno especial. O caderno especial, porque sábado é aniversário da cidade, são 346 anos e o Jornal Amazonas em Tempo tá preparando uma coletânea de imagens, endereços com óculos 3D, minha gente, porque a gente não é fraco, não. E olha aí, essas aí são as artes, né, que você tá acompanhando no jornal, que todos os dias tá saindo, já fazendo aí uma prévia do que você vai comprar no sábado. Você vai comprar o jornal, mas vai ganhar o caderno gratuitamente, viu, com óculos 3D. Isso é o que eu considero, viu, Marcelo, aproveitando enquanto as imagens estão passando aí na sua tela, que eu considero extremamente importante. O Jornal em Tempo, aliás, ele tem essa característica, né, de ter sempre muito carinho pela cidade e de, nessas datas comemorativas, lançar cadernos especiais como este, que levam ao telespectador, ao leitor, a Ingrid, que tá correndo aqui pra pegar a garrafinha, essa foi ótima, viu, Ingrid, que levam até você aí de casa uma oportunidade de conhecer mais da cidade em que você vive, da cidade em que você nasceu e que muita gente, às vezes, deixa passar, né, deixa literalmente passar batido um pouco dessa história. Não é o caso, basta comprar o seu Jornal em Tempo todos os dias, você vai ter, até o dia do aniversário de Manaus, nesse 24 de outubro, esse caderno especial, uma coletânea de imagens. Veja bem, como o próprio Jornal em Tempo, impresso, começa a trazer a tecnologia de imagens pra algo que já é tão antigo, mas que se renova, é igual o rádio, eu costumo dizer. É igual o rádio, né? É igual o rádio. Que a gente não consegue ver sem. Já ouvi muita gente dizendo, ah, mas tá com os dias contados o Jornal em Tempo. Tá nada. Conversa fiada. Uma prova disso é a equipe competente do Jornal em Tempo lançando mais uma edição desse caderno especial em comemoração aos 346 anos de Manaus. Tô ansiosa já pra comprar o Jornal no sábado. E olha só, gente, você que tá aí do outro lado, não se esqueça que tem que comprar o Jornal sábado pra ter esse monte de foto em casa e já colecionar, hein? 11 horas e 1 minutinho, a gente também tem notícias online no nosso Portal em Tempo, notícias de última hora, Amaral. E beleza. Show de bola, onde você encontra inclusive os vídeos dos nossos jornais, dos nossos telejornais, dos nossos boletins, boletim da manhã, boletim da noite, do nosso agora, do nosso Jornal em Tempo, que vai ao ar todos os dias, né, às 6h20 da noite, e também a nossa rádio web, olha a rádio ali, olha, dando o ar da graça ali, onde você encontra uma coletânea musical preparada com muito capricho e com muito carinho pelo Emi Fadu e pelo Lobinho. E uma grande equipe, né, tem muitos jovens participando em Tempo Online, você que tá em casa ligado com a gente, obrigado pela audiência, a partir de agora o programa da comunidade traz pra você destaques como esse. Marcia Lajor, me dá licença rapidinho, vem comigo aqui, Ricardinho, vem comigo aqui, Carlinhos, e Ricardinho também com a trilha especial para este destaque de polícia, coloca na tela rapidamente. Esse aqui é um caso que chamou bastante a atenção e que traz pra gente a frieza. É um caso marcado pela frieza de bandidos armados que entraram na casa desta idosa de 78 anos na Betânia, zona sul da capital. Ela foi assaltada, imagine só. Ela estava em casa, ouviu baterem a porta, foi lá atender, quando abriu a porta eram dois assaltantes. Esses homens armados levaram objetos da casa da idosa e não satisfeitos, a sangue frio, a executaram. É destaque de polícia que você acompanha nesta edição. Você também vai acompanhar a reclamação, a reivindicação dos mototaxistas. Eles cobram rapidez na apuração de irregularidades da licitação de serviço, o que está tardando aí para finalizar, enfim, mais essa licitação para regularizar quem está transitando pela cidade sem a devida regulamentação. Amaral. Direto de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus, tem a preocupação das autoridades de meio ambiente com relação ao lixo deixado por banistas na principal corredeira do município, a corredeira do Urubuí, que você acompanha. É o ponto turístico de Presidente Figueiredo, que vem sendo ameaçado pela grande quantidade de lixo. Nossos repórteres mostram em detalhes este problema, que afeta o futuro do turismo sustentável em Presidente Figueiredo, e que também é destaque no programa agora. E a gente também vai trazer ainda em Presidente Figueiredo, a polícia prende acusados de roubar há uma semana 24 armas de fogo do Fórum de Justiça de Presidente Figueiredo. Eles arrombaram durante o feriado o fórum, roubaram 24 armas, parte delas já foram aí recuperadas, mas a polícia ainda apura outros envolvidos. E é esses, esse e outros destaques a gente vai trazer hoje no programa da comunidade para você. Muito mais informação, muito mais a sua comunidade, você que está ligado com a gente na capital e no interior, obrigado pela sua audiência. É sempre bom lembrar que este é o Agora, o programa da sua comunidade, contando sempre com a sua participação, ao vivo, dos estúdios da TV em Tempo. O Agora desta quarta-feira, com a volta de Amaral Augusto, já está no ar. Amaral Augusto